Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre a coluna cervical. A gente fez essa pergunta alguns dias atrás sobre quantas vértebras a coluna cervical apresenta. 90% dos nossos alunos acertaram essa questão, então foi um percentual muito bom. E hoje a gente vai falar um pouco sobre alguns achados de imagem na coluna cervical e também vamos falar também sobre alguns tópicos relacionados a esse segmento da coluna. E no final eu vou deixar uma pergunta, tá certo? Essa pergunta vocês respondem nos comentários para a gente poder depois corrigir, tá certo? Aqui eu trouxe inicialmente uma tomografia que tem uma alteração. Eu acredito que muitos de vocês já tenham visto essa alteração, mas mostrando as vértebras cervicais. Então aqui nós temos C1, tá certo? Aqui nós temos o osso occipital, o clívos. Aqui o seio senoidal. Aqui nós temos a vértebra C1, conhecida como atlas. Aqui nós temos o axis, que a vértebra C2 é onde tem a alteração. Aqui C3, C4, C5, C6, C7. C7 é conhecido como a vértebra proeminente, tá certo? Então aqui uma das funções das vértebras cervicais é exatamente proteger o canal medular, tá certo? E nessa tomografia, como o próprio título descreve, uma fratura de processo odontoide. O processo odontoide é uma parte da vértebra C2, que é conhecido como axis, tá certo? Então aqui nós temos uma fratura do processo odontoide após um capotamento de carro, tá certo? Aqui nós temos outro caso, outro caso mais grave, tá certo? Que é uma luxação C5, C6 após a colisão moto-carro, tá certo? Um paciente que foi abordado cirurgicamente pela via anterior e posterior, tá bom? Uma dupla via. É interessante notar aqui que esse paciente aqui, que tem uma fratura do processo odontoide, ele não apresentava, no exame neurológico, ele não apresentava déficit. Ele era um paciente Frankl-ER e EJA-ER. Essas escalas a gente comentou já em alguns vídeos. Se você tiver alguma dúvida sobre essa escala, você coloca no comentário que eu mando o link para vocês. A gente fez um vídeo especialmente sobre essa escala, que é muito importante no exame neurológico. Então aqui, estou mostrando novamente, né? Uma luxação C5, C6. Aqui a quinta vértebra, aqui a sexta vértebra, aqui o processo espinhoso, o processo espinhoso das vértebras. Então aqui, C6, C7, tá certo? Outro exemplo aqui de uma fratura de processo odontoide, dessa vez após queda de bicicleta, esse paciente também não apresentava déficit neurológico, nem déficit de sensibilidade, nem déficit de motricidade. Ele tinha o Frankl-ER e não apresentava déficit espinteriano. Então aqui, só para situar vocês, aqui é o osso ocipital, aqui o clivus, tá certo? Seis senoidal. Aqui o arco anterior, tá certo? A primeira vértebra, que é chamada de? A primeira vértebra é chamada de Atlas. Aqui a segunda vértebra, o axis, né? Que é C2, aqui o processo odontoide C2, aqui os processos espinhosos, tá bom? Então aqui C3, C4, C5 e C6, parte de C6 mostrada nessa figura. Então aqui, outro exemplo de uma fratura de processo odontoide. É muito importante que vocês vejam essas imagens, para vocês irem memorizando e vocês aprendendo a ver esse tipo de imagem. São fraturas graves e que precisam de tratamento cirúrgico e, principalmente, para quem trabalha em pronto-socorro, é muito importante. Aqui, outro exemplo já é que já tem uma ressonância, tá certo? É em corte sagital e aqui nós vemos C2, C3, C4, C5, C6, C7 e T1. Tá certo? Aqui já mostrando um exemplo de tumor medular, tá bom? Então, tumor medular, que é melhor visto na ressonância, tá bom? A tomografia, geralmente, ela é muito boa. A tomografia e Raul-X são excelentes para visualizar fraturas. Já há estruturas ligamentares e o próprio canal medular, é importante que a gente proceda com a ressonância magnética, tá bom? Aqui a gente vê que uma das principais funções das vértebras cervicais é exatamente proteger, proteger a nossa medula espinhal, tá bom? Aqui já mostrando um corte axial a nível transição C6, C7 e aqui mostrando uma hérnia discal, tá certo? Cervical, tá bom? E aqui a gente mostra uma ressonância magnética, essa alteração. Lembrando que a ressonância magnética é bem melhor do que a tomografia para avaliar hérnias cervicais, tá bom? Então, aqui só um resumo rápido sobre os principais tópicos relacionados às vértebras cervicais. Então, quantas vértebras cervicais nós temos? 7, tá certo? Vai de C1 a C7. Quais são as vértebras que têm um nome específico? Eu vou dizer para vocês, o atlas C1, o axis C2 e a vértebra proeminente C7. Depois, ao longo dos dias, aí eu vou trazer perguntas relacionadas a isso para ver se vocês consolidaram esse conhecimento, tá bom? Então, aqui mostrando que cada vértebra possui um corpo vertebral, tá certo? Aqui é o corpo vertebral, cada vértebra. Lembrando que C1, aqui a gente vê o arco anterior de C1, aqui o corpo posterior e C1 não possui corpo vertebral, ou seja, o atlas não possui corpo vertebral. Já o axis, como eu mostrei, o axis possui um processo odontóide e esse processo odontóide a gente tem que ficar bem atento porque comumente ele pode ser um sítio de fratura, tá certo? A função das vértebras cervicais é a questão de mobilidade, tá certo? Ela permite a mobilidade, a rotação, flexão, extensão, tá certo? Também ela protege a medula espinhal e protege as raízes nervosas também, além da medula que passa pelo canal vertebral, tá certo? Então, possui uma função de mobilidade e proteção, muito importante. E existem algumas patologias que podem acometer o segmento cervical, aí a gente citou algumas, a gente citou a fratura do processo odontóide C2, que relativamente, de vez em quando a gente vê, tá certo? Fraturas por compressão, tá certo? Que comprimem o corpo vertebral, as hernias de disco, que a gente viu um caso, existem as estenoses, certo? Espondilose, tudo isso são possíveis patologias nas vértebras, no complexo das vértebras cervicais. Então, é muito importante que a gente, diante de um trauma, principalmente daqueles traumas de grande energia, com fraturas ósseas associadas, a gente faça uma avaliação cuidadosa da coluna cervical, tá certo? Além do exame físico, exames de imagem, tá certo? No sentido da gente identificar precocemente e tratar essas fraturas de maneira adequada. Essas fraturas, se elas não forem detectadas precocemente, elas podem cursar com um desfecho muito catastrófico. Eu já vi pacientes que, muitas vezes, foi passado batido, foi passado despercebido, tá certo? Essas fraturas e, muitas vezes, evolui com déficit motor, déficit sensitivo, déficit cinteriano, muito significativo, além de comprometimento da musculatura respiratória, tá bom? Então, a abordagem multidisciplinar, neurocirurgião, ortopedista, fisioterapeuta, certo? Fundamental, tá bom? E aqui eu trouxe a pergunta, que posteriormente nós estaremos respondendo. Então, baseado no que você viu nessa aula e no que você sabe, a tomografia de coluna cervical apresenta boa sensibilidade para lesões ósseas ou lesões ligamentárias da transição craniocevical? Então, responda, coloca nos comentários a resposta que, assim que possível, a gente vai estar também comentando sobre esse tópico, tá bom? Se você ainda não foi na seção comunidade, clique nessa seção, tem muita questão lá, muita questão de neuro. Então, pra você, se você gosta de neuro e quer se aprofundar mais na neuro, não deixe de conferir essa seção, que é muito importante, pra você consolidar seus conhecimentos sobre esse tema, tá bom? Se você gostou desse vídeo, clica em like, isso ajuda a divulgar esse vídeo e nos estimula a produzir mais conteúdo sobre esse tema. Se você não é inscrito ainda no canal, clica em se inscrever, que isso nos estimula a produzir mais conteúdo sobre esses temas. muito obrigado.